Alagoas é um estado muito pobre da federação, nós não temos condições de investir os nossos próprios recursos, 100%, 100%, sem exceção, dos investimentos que acontecem hoje em Alagoas no âmbito do poder público, são do governo federal, 100%, é óbvio que é claro que o estado tem dado a contrapartida de 10%, mas o presidente Lula, ele tem distinguido Alagoas com esses investimentos. Quando os empresários, os comerciários, começaram a enxergar a relação capital-trabalho, dali sentindo a importância de haver uma mudança, uma dinâmica moderna, um convívio saudável, concreto e produtivo. Sombra de dúvida, na cidade de Teresópolis, eu acho que esse foi um dos grandes marcos, quando houve o primeiro encontro da classe produtiva, e dali foi formada e foi aprovada a Carta da Paz Social. Levando essa carta aprovada ao presidente Eurico Gaspar Dutra, ele ali prontamente, sensibilizado, autorizou para que a Confederação Nacional do Comércio, através do decreto, criasse o Serviço Social do Comércio. E hoje, essa ação foi tão profícua, que hoje percebemos que todos os estados brasileiros com o Distrito Federal possuem o SESC. A inauguração do centro, desse centro social, desse centro de atividades em Arapirac, cumpre ainda mais uma etapa da missão do SESC, de levar cada vez mais ao interior do país, nossas atividades e projetos, ampliando o nosso raio de ação. Na sala de aula, ao gabinete odontológico, do diálogo e da aleria de artes, ao complexo esportivo, o SESC de Arapirac reunirá os comissários e suas famílias, atendendo a todas as faixas etárias e daqui também sairão ações para a comunidade em geral. Arapiraca já conta com a desenvoltura, a capacidade, a lealdade à sua terra, o desempenho dos empresários da nossa terra e dos homens e mulheres de bem que trabalham nessa cidade e que vertem o seu suor para transformar essa cidade no que ela está sendo a cada dia, cada dia melhor. Mas é preciso combinar, é preciso convergir a força econômica que Arapiraca possui com a força política que ela pode ter e que potencialmente ela já tem. E para isso, nós precisamos buscar no nosso passado recente a energia necessária para contagiar o nosso momento presente e fazer a Arapiraca, a Arapiraca dos nossos sonhos.